Miserico! Agora é a música das mulheres! Quem tem amigo? Abraço amigo! Abraço amigo! Abraço amigo! Abraço amigo! Abraço amigo! Abraço amigos! Abraço amigos! Abraço amigos! Abraço amigos! Essa música tá em segundo lugar no Brasil! Pega! Pega! Sai do chão! Show! Show! TV! Eu digo pegue esse passinho que é sensacional! Vai! É muito fácil de fazer! Eu convido você! Gostei da dança! Pode chamar seus amigos! Vai cair na dança! Pega esse passinho que é sensacional! É muito fácil de fazer! Eu adorei ver o Bancoma ontem! O cantor falou tudo! Adorei! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Até o chão! Vai até o chão! Todo mundo até o chão! Tá gostoso até o chão! E aí, nego! Até o chão! Vai! Essa dança tá todo mundo fazendo! 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 Essa dança tá todo mundo fazendo! 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 Todo mundo! Rita Batista! Eu digo pegue esse passinho! Vai! É muito fácil de fazer! Convido você! Convido você! Vai compartilhar comigo! Pode chamar seus amigos! Pra cair na dança! Convido você! Quem é de Salvador! Joga a mão pra cima! Pra cair na dança! Sai do chão! Piatã! Pega na cabeça! Pega, pega! Pega na cintura! Pega, pega! Pega na cabeça! Pega, pega! Até o chão! Vai! Pega até o chão! Vai! Vai! Pega na cabeça! Pega, pega! Pega! Tá lindo demais! Pega, pega! Pega! Pega na cabeça! Pega! Vai derbona! Pega! Pega! Vim pro carnaval de Salvador! Pega! Pega na cabeça! Pega na cabeça e na cintura! Vai! Pega na cabeça! Pega, pega! Pega na cintura, pega, pega SBT Folia Pega, pega E até o chão, até o chão Quando todo mundo até o chão E até o chão, até o chão Quem tá feliz dá um grito